Então, boa noite a todos. Vamos dar início a nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 13 de maio, quarta-feira, horário, abenoite. Nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar em cima do elemento que a gente estudou na aula passada, a teoria dele, que é o mancal. Para quem não lembra, ou quem não pôde assistir ainda a nossa aula, ela está gravada, mas quem não pôde assistir, mancal é um elemento que trabalha para a união de eixos a fim de transmitir movimento entre eles. Dependendo da sua forma construtiva, caracterização, com partes e componentes, ele tem várias funcionalidades, não só transmitir movimento, absorver choques, solar vampos, vibrações, conversor de torque, ganho, variação de potência, controle de velocidade, frenagem, aceleração, as embreagens, a gente viu tudo isso na aula passada. O que eu vou estar aparecendo na tela aí para vocês é um mancal tipo flange para transmissão de movimento entre eixos. Se vocês olharem lá no Uniforme Online de vocês, dentro do material didático lá, da nossa disciplina, já está disponível lá a aula 20, a montagem do acoplamento tipo flange. Quando vocês baixarem ele lá, vai aparecer para vocês esse PDF. Esse documento nada mais é do que o detalhamento técnico de fabricação e montagem desse acoplamento. Ele tem duas folhas, eu coloquei hoje, nós temos dois intuitos da nossa aula. A gente vê a caracterização completa desse projeto e as diversas formas de apresentação do mesmo. Como assim a apresentação? Em questão de documentação. Se eu olhando aqui, nós temos a vista do elemento com o detalhamento técnico de medidas. Temos um corte aplicado que a gente vê alguns elementos internos. Temos aqui a nossa lista de componentes. Então, se você olhar essa imagem, ela já mostra o detalhamento de fabricação e o detalhamento de montagem desse nosso componente. Os posicionamentos, o número de componentes, quais são os componentes que compõem a montagem completa. Pode parecer complexo, mas são só três componentes. É a flange do bancal, item 1, o acoplamento, a flange. O item 2 são os parafusos e o item 3 são as portas. E, logicamente, eles se repetem aí uma certa quantidade. Ou seja, você tem 14 itens com três itens distintos e faz essa montagem. Diferença dessa tela para a próxima, que também está disponível para vocês lá, é duas imagens. Aqui ele só está apresentado com o material. Qual é a diferenciação de um para o outro? É apenas estético. Talvez um seja mais fácil de interpretação do que outros. Então, fica a critério de cada um isso aí. Nossa aula de hoje, qual que é o nosso objetivo? Primeiramente, esta aula, nós vamos fazer uma atividade que vai mostrar exatamente o passo a passo de uma atividade que vocês vão desenvolver no Unifor Online e que será para entrega, atividade de montagem do acoplamento tipo flange. Então, ela tem início hoje e pode ser entregue até a nossa próxima aula de quarta-feira. Vocês têm uma semana para desenvolver esse trabalho. Ou seja, esse trabalho consiste em... Vou explicar aqui para vocês. Consiste em desenhar o acoplamento, realizar a montagem e desenvolver os seguintes desenhos técnicos. O nosso intuito aqui é o desenho técnico. Desenho detalhado da flange do mancal. Estou até errado aqui, faltou um Lzinho aqui, do mancal. Instrução de montagem por meio da vista explodida e lista de componentes. A entrega deveria ser feita apenas das duas folhas do desenho no formato em PDF. Vocês não vão precisar mandar o desenho, é apenas o documento técnico. Então, essa atividade contempla pontuação já para a AV2, ok? Para quem for também realizar o trabalho à mão livre, os alunos que não estão tendo acesso ao software, vai fazer a entrega também em formato PDF. Então, você vai fazer à mão livre lá e vai fazer o escaneamento, né? O foto-scan e mandar para a gente em apenas uma única folha que foi apresentada e disponibilizada pelo professor, que a gente mostrou ali. Como complemento, substituindo a vista explodida e o corte da montagem. Vou explicar para vocês isso aí. Então, a atividade já está disponível para realização. Qual que é o nosso intuito? Gerar a documentação para a apresentação. Quem não tem o software vai desenhar desta forma que está aqui. Então, você vai desenhar lá a sua montagem, nessa vista, vai aplicar um corte, vai fazer um detalhamento, vai fazer este documento. Quem tem acesso ao software, ele tem uma rotina que a gente vai mostrar agora, como executá-la. Ei, professor, no meu caso, que não tenho acesso ao software, essa tabela embaixo que o senhor tinha mostrado, é para a gente também... Essa tabelinha escrita, né? Você vai fazer a legenda, você vai gerar a tabela, colocar os balões de identificação, colocar o nome do componente, a quantidade deles. Você vai fazer a listagem de componentes. Ok, ok, ok. Você vai fazer o roteiro, entendeu? A única diferença do software para a mão livre é que no software, a gente vai fazer a rotina aqui, vocês vão ver uma outra forma de apresentação deste documento. Que aí, essa outra forma, justamente, é a nossa entrega. Beleza? Vamos lá, então, para as nossas etapas. Primeiramente, aqui já tem o bancal montado, eu coloquei só para apresentar para vocês, mas nosso objetivo é desenhá-lo. Então, eu vou fechar este aqui. E nós vamos abrir aqui uma peça. Pessoal, com acoplamento, não é? Não, professor. É acoplamento. Eu entendi sua pergunta, João. João Felipe aí. Nosso objetivo hoje é acoplamento. Se eu falei bancal em algum momento, desculpa. É acoplamento. Eu confundo aqui. A partir dessa imagem que está disponível para vocês, vocês conseguem pegar todo o detalhamento técnico para desenho da flange. A flange aqui do bancal a gente vai desenhar, para fuso e porca a gente vem da biblioteca. Então, vamos começar a desenhar nosso bancal aqui, nossa flange, o primeiro componente da nossa peça. Pessoal, só basta desenhar um lado? Sim. Se você observar aqui, o componente 1, ele se repete duas vezes. Quem é o componente 1? Está aqui ele, é a flange. Então, basta desenhar um item. Como que eu vou desenhar ela? Eu, particularmente agora, vou desenhar na forma de adição de componentes. Ou seja, vou fazer um disco, vou colocar material, vou desenhar outra superfície, colocar material, primeiro eu vou adicionar todos os materiais, depois eu vou fazer a remoção dos materiais. Por que não fazer e remover na sequência? Adiciona, remove, adiciona, remove. Dá mais trabalho. Tem algum momento que eu vou adicionar o material que vai sobrepor o que eu tirei, eu vou ter que tirar novamente. Então, primeiro eu vou colocar tudo, depois eu removo. Então, vamos ficar acessando os dois documentos? Então, vamos lá. Eu, particularmente, como trabalho, recomendo a vocês, colocar na isometria, clico aqui em esbuço, escolho a superfície que eu vou começar a trabalhar, vou começar nessa parte frontal, tá? Ela está de frente aqui pra gente. Começo com a peça circular, me preocupo primeiramente com a geometria, já vou usar aqui, ó, meu plano central aqui, ó, como referência, tá? Depois me preocupo com dimensões. Pessoal, cuidado. Quando vocês forem analisar lá a nossa montagem, vamos observar alguns detalhes aqui, ó. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, a nossa flange, ele tem aqui o dimensionamento desse disco maior. Ele está aqui como raio 75. Por que raio e não diâmetro? Raio porque ele tem aqui uma flange, ó, um corte, um chanfro. Esse chanfro não permite que ele seja uma circunferência completa. Com certeza, ele vai expressar lá como raio. Então, raio 75. Ah, mas aqui, quando eu for colocar aqui minha dimensão, ele vai pedir o diâmetro. Tranquilo. Diâmetro é duas vezes o raio. 75 vezes 2. Vai dar lá o nosso diâmetro de 150, tá? Já vou fazer aqui o detalhamento do chanfro, porque ele está nesse momento. Então, quando eu olho aqui, esse chanfro, não é mais aqui um corte paralelo aqui, com uma distância de 70 milímetros, ó, do centro aqui, né, ó, da peça. Tá? Então, vou aplicar uma linha aqui. Vou garantir que essa linha está horizontal. Ela já está aqui, né, ó, horizontalmente alinhada. Vou colocar a dimensão de posicionamento dela, ou seja, ela tem uma distância daqui para o centro de 70 milímetros. E vou aparar aqui as arestas que eu não preciso. Aparar entidades, eu uso geralmente esse último aqui. Não quero esse complemento, não quero esse semicírculo, não quero esse complemento. Opa, já temos aí a nossa geometria aí. Mais ou menos nossos dois. Vamos aplicar material a ela. Ressalto estrudado aqui, né, ó. Ah, qual que é essa altura dele? Se a gente observar aqui, ela não está nessa imagem, ela está aqui na lateral. Completamente tem 60. Só essa parte de cima tem 60. 75 menos 60, 15, né? Essa nossa altura aqui, ela é de 15 milímetros. Opa. Vou dar um ok. Criamos aqui essa nossa primeira peça. Ah, por que eu não fiz o furo dela aqui no centro? Pessoal, eu vou fazer uma outra aqui em cima. Eu furo tudo de uma vez depois. É mais fácil, menos trabalho. Seleciono essa superfície superior. Esbuço. Vou deixar ela de frente aqui pra gente, só para facilitar a visualização. E vou fazer aquela parte cilíndrica menor. Então, me preocupo com geometria. Ah, se eu não conseguir pegar o centro, ficar fora de centro. Me desespero? Não. Vou dar um ok aqui, clico nela, clico no outro aqui, e falo que eles são concêntricos. Coloco a dimensão nele aqui, ó. Cuidado. A gente olha aqui no nosso documento. Eu tenho um diâmetro aqui, ó, maior, que eu não tenho a medida dele, mas tem um de 70 aqui. Ah, olha aqui, é o fillet, né? Pessoal, interprete o desenho usando todas as imagens. Esse diâmetro maior representa o fundo aqui desse fillet, né? Do arredondamento do canto. Nosso diâmetro aqui é de 70 milímetros. Então, vamos aqui, ó, colocar um diâmetro de 70. Ok. Nosso comprimento aqui, a gente tinha visto, era de 65, né? Tá aqui, opa, 60, ó. Comprimento dele. Vou colocar aqui uma altura, então. Ok. Ressalto estrudado. 60 milímetros, né? Vou dar o ok aqui. Adicionamos todos os materiais? Ainda não. Faltou o fillet aqui, né? Nós temos um filletzinho de raio 5. Então, o fillet, nesta aresta, ó, raio de 5 milímetros. Ok. Maravilha. Desenhamos ele aqui. Agora nós temos todo o material. Vamos começar a remover material. Pessoal, salvem ele, né? Tá numa pasta, né? Eu vou só voltar aqui. As práticas, atividade, o acompanhamento. Vamos colocar uma pastazinha aqui, ó. A B-Noite, né? Nossa turma. Salvar tudo aqui dentro. Então, essa aqui seria a nossa flange do mancal. Vou salvar ela aqui, só pra qualquer eventualidade, já tá salvo, né? Vou começar a fazer a remoção do material, os furos, né? O Nath. O Nath aqui. Oi, pois não? A dúvida dele é porque você tá colocando aí, novamente, como mancal. O aluno anterior, você deve estar trocando aqui flange do acoplamento por flange mancal. Nossa. Foi mal, pessoal. Agora eu entendi. Realmente, tá errado. Vou salvar como aqui, ó. É a flange do acoplamento. Desculpa, viu? Só pra correção, vou abrir ela aqui. O certo, que é a flange do acoplamento. Esse aqui, ó, do mancal não existe. Vou excluir ele aqui. É a flange do acoplamento. Desculpa, pessoal. Agora eu entendi. Valeu, João. É, eu tô falando mancal, às vezes, né? Desculpa. Essa quarentena aí tá deixando a gente meio louco aqui. Mas tranquilo, vamos lá. Eu vou começar a remover o material do acoplamento. Então, quando eu olhar aqui, ó, remoção do material, vamos fazer esse furo central. Pessoal, olha esse furo. Ele tem aqui uma geometria cilíndrica do eixo e tem aqui um rasgo da chaveta, ó. Tem aqui que a largura da chaveta é 9. O raio aqui, ó, ele também usa raio no diâmetro desse, pra dimensionar aqui esse furo, esse semicírculo, porque tem a chaveta e não pega diâmetro. Então, aqui, ó, ele colocou um diâmetro aí, um raio de 22,5. E a altura da chaveta, onde ele representou, aqui na outra vista. Eu não tenho como colocar uma medida daqui desse centro para a face aqui da chaveta, né, do rasgo da chaveta, porque lá na vida real eu não tenho como medir isso. Eu não tenho como saber onde é o centro. Pra desenhar é fácil, mas no real eu não sei. Então, quando eu for fazer a medição, eu tenho que colocar aqui, ó, a medida até o quadrante, porque eu vou inserir meu paquímetro lá dentro e ele vai medir internamente dessa face aqui de baixo, desse ponto de baixo aqui do círculo, até a face plana aqui do rasgo da chaveta. Ou seja, ele vai caber, vai fazer a medição ali dentro. Beleza? Então, vamos voltar aqui a nossa furação, seleciono a superfície, esboço, vou colocá-la de frente para nós, tá? Quando colocar de frente, vou fazer um círculo aqui no centro. Esse nosso círculo, qual é a dimensão dele? É um raio de 22,5, né? Então, eu tenho 22,5 vezes 2. Só conferir aqui se é 22,5, ó, 22,5. Ok. Vou dar um ok aqui nele, 45 diâmetro. Vou fazer a geometria da chaveta aqui, ó, me preocupo com a geometria, depois com medidas. Então, ó, dimensão. Eu sei que a largura dela aqui é de 9 milímetros, tá? Sei que ela está centrada, então, dessa face até o centro aqui, ó, seria o quê? 9 dividido por 2, né? Para ficar no centro. E essa altura aqui da chaveta, quando a gente olha lá, ó, pessoal, para desenhar, a gente vai ter que fazer uma conta. Eu não tenho como pegar essa medida de 48,8 lá na nossa montagem, mas eu tenho do centro. Eu sei que meu raio é 22,5, então, ó, eu sei que a altura daqui até o centro, ela vai ser 48,8, menos o meu raio, que seria essa distânciazinha aqui, 22,5, ok? Vai dar uma medida aí de 26,3, seria essa altura do rasgo da chaveta. Vou aparar o que eu não preciso, aparar entidades, então, aqui a gente não precisa dessa parte de baixo, não preciso desse complemento, nem desse, nem desse semicírculo, né, ficou aí a geometria do nosso furo com o rasgo da chaveta. Tudo escuro, já está posicionado, travado, ok, recursos, corte estudado. Não vou me preocupar com o comprimento, vou falar que ele é passante, então ele vai chegar lá do outro lado, dou ok, fizemos aí o furo do nosso acoplamento, né? Maravilha, legal. E agora, o que que falta aqui nessa nossa montagem? Eu preciso fazer essa furação onde vão encaixar os parafusos. Se eu analisar essa furação, vocês vão ver o quê? Ela está detalhada com esse assistente de furação aqui, olha que bacana, ele é um detalhamento que faz já todas as informações da nossa peça. Eu tenho seis furos, por que seis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Seis furos, com diâmetro de nove, passante, e uma profundidade de dezenove com um rasgo de dezenove com uma profundidade de seis e meio. Se eu analisar esse furo aqui na lateral, olha o que eu sei. Esse diâmetro de nove, é onde vai passar aqui no parafuso, ele passa ao longo todo da peça. E esse rebaixo aqui, de dezenove, é ele aqui, com uma profundidade de seis e meio. Então, eu vou fazer esse furo lá na nossa peça. Outro detalhe, eu tenho aqui as geometrias dele, eu preciso do posicionamento dele. Como eu sei o posicionamento dele? Ele está aqui, está vendo uma linha de referência aqui, está vendo um círculo com diâmetro de cento e doze? É o diâmetro que ele está referenciado. Ou seja, eu vou ter que ver qual é esse raio para ver a distância dele até o centro. Ele está alinhado com o centro aqui. Pronto, pegamos as informações. Vamos voltar lá no nosso nossa face aqui, nossa montagem. Vou pegar essa superfície onde está esse furo, vou deixar de frente para a gente, vou clicar aqui em esboço, tá? Então, eu estou nesse esboço aqui, desculpa, vou clicar em esboço, selecionar aqui a minha face, estou nela. Vou fazer primeiro meu furo de nove milímetros. Então, eu vou fazer um furo aleatório aqui, um círculo, tá? Esse círculo, ele vai ter, primeiramente, opa, fez um outro ali, vou dar um ok aqui. Eu vou posicioná-lo, sei que o centro dele, seguro, ctrl, shift, concentra aqui, ó, eles estão alinhados verticalmente, né, já ficou alinhado. Se eu olhar aqui na nossa montagem, ele tem um diâmetro de cento e doze. Então, eu sei que essa distância aqui, ó, dele até o centro é uma distância do raio de cento e doze, né? Então, é cento e doze dividido por dois. Vai dar cinquenta e seis. E o diâmetro dele aqui é de nove milímetros. Olha aí. Recursos. Pessoal, por que eu não posso fazer o outro agora junto? Porque eles têm alturas diferentes, não adianta eu fazer os dois. Eu tenho que fazer um furar, depois desenhar o outro e fazer o rebaixo dele, tá? Não tem como fazer recortes com alturas distintas. Então, ele vai ser um corte. Vou me preocupar que não é com a medida, vou colocar que ele é passante. Então, ele vai passar aí para o outro lado. Vou dar o ok. Olha lá. Legal. Vou voltar nesse esboço, nessa superfície. Primeiramente, vou clicar aqui em esboço, clicar na superfície, vou deixá-la de frente para a gente novamente. vou fazer um segundo furo, posso fazer em qualquer posição, qualquer tamanho, tá? Vou falar que ele e esse aqui, são concêntricos, pronto, e que a dimensão dele é de 19, né? Se eu olhar aqui no nosso projeto, aí, 19 milímetros agora, Profundado de 6,5. Então, ele tem aqui uma medida de 19 milímetros, e um recurso de corte estrudado, não é passante agora, a profundidade de 6,5. Se eu observar aqui na lateral, vejo que ele vai até o meio ali só, dou ok, fizemos aí o rebaixo, o furo com o nosso rebaixo. Tranquilo? Se eu quiser conferir, pessoal, rapidinho, eu posso vir aqui e usar essa ferramenta de vista de sessão, ele vai aplicar um corte na nossa peça. Posso colocar o plano aqui que eu quero, esse plano central, vou dar ok, vou colocá-lo de frente aqui só para a gente visualizar ele, seria esse aqui, opa, o outro lado. Olha aí o nosso corte com rebaixo, como ele funciona, olha aqui o rasgo da chaveta, né? O semicírculo, ou seja, eu consigo analisar a minha peça, que é só uma análise, tá? Eu anulo ele aqui novamente. Feito isso, para terminar a nossa flange, o que falta? Eu multiplicar esse furo em 6 vezes, é só repetir essa operação por 6 vezes? Se você quiser, sim. Se você tiver prática e conhecer os recursos da máquina, você pode usar aquela nossa geometria aqui, circular, padrão circular. seleciono ele, vou ver o que ele me pede, ele me pede um eixo de referência, se eu não estou vendo nenhum eixo aqui, eu posso clicar aqui no meu olhinho, e ativar os eixos da minha peça, então eu tenho um eixo central aqui, clico nele, e ele vai pedir quais são os recursos. Aqui na lateral, eu posso abrir a minha árvore, ela está oculta, porque eu estou com o Project Manager aqui, aberto, com as configurações da nossa operação, e eu vou ver que vai ser esse furo de nove e esse furo de dezenove, já selecionou os dois. Pessoal, aqui ele já está configurado o que eu tinha feito antes, mas se ele tinha aparecido lá quatro vezes, é só você ir configurando, quero não, cinco, não, seis, 360 graus, completo, se fosse só metade, por exemplo, se eu colocar aqui, 180, ele vai fazer só metade, não é nosso intuito, nosso intuito é a volta toda, ou seja, 360. Ok, está todos feitos aí, tudo ok, dou o okzinho. Opa, e esses eixos aqui, isso aqui está aqui no olhinho, ele vai sumir. Temos aí, o nosso acoplamento, a flange dele montada, não é? Então, essa é a nossa primeira etapa. Feito isso, vou colocar na isometria, vou salvá-lo aqui, nós vamos partir para onde? para a montagem. Vou abrir aqui uma nova, Workbank, montagem, ok. Só um instante. Qualquer dúvida, pessoal, só chamar aqui no grupo, ok? Vou fazer a inserção lá, do nosso acoplamento, vou inserir ele aqui, eu coloquei o primeiro, o primeiro que a gente coloca é o fixo, ele está travado, vou inserir o outro, inserir o componente novamente ele, porque ele se repete duas vezes na montagem, tá? Está aí os dois, o segundo ele é solto. Aí, pessoal, vem algumas características que podem trabalhar e acelerar o seu processo, isso você aprende com a prática e com a funcionalidade do software. Algumas pessoas podem se entrapalhar, porque eles estão na mesma direção. Se eu quiser pré-posicionar ele, eu posso colocar em uma imagem que facilita eu ver os dois, porque é na superior, clico com o botão direito no que está solto, eu sei que ele está solto, esse aqui, porque se eu clicar nesse aqui, ele vai pedir para flutuar, ou seja, ele não se mexe, esse aqui ele mexe, então, botão direito, vou ver com a triade, vai abrir aqui os eixos, seleciono aqui, vou dar uns 180 nele, um pouquinho menos aqui, 180 daqui em cima, pode ser próximo de 180. Esse aqui pode ser um recurso que você usar já para estar pré-posicionado para você montar, ou você pode deixar ele lá nessa posição, e usar esse pré-posicionamento como posicionamento mesmo, clicar em posicionamento, vou pensar tecnicamente aonde as peças fazem referência, então eu sei que essa superfície aqui de trás vai encostar com essa superfície, mas não desta forma, então eu clico aqui em inverter, pronto, ele já fez o giro, dou ok, eu sei que esse furo do eixo aqui está alinhado com esse furo do eixo, opa, não selecionou, esse aqui, olha lá, ele fez o alinhamento, mas nossa peça não está alinhada ainda, esse alinhamento agora eu posso fazer pela chaveta, por esses furos, ou por essa flanja, essa flanja é justamente por essa marcação, então eu sei que essa superfície está alinhada com esta, vou dar o ok aqui, e nosso acoplamento está montado, alinhado, posicionado. Pessoal, uma recomendação, sempre quando você fizer uma montagem dessa, muita gente cometeu alguns errinhos desses lá na montagem, aí sim do mancal, que foi a nossa atividade anterior, quando você faz a montagem, sempre clique no item e arraste para ver se ele está travado, a gente pode fazer um posicionamento, achar que ele está, quando você clica lá ele gira, ele afasta, ou seja, está faltando algum posicionamento, e aí você vai ter alguma dificuldade, de lá depois, posterior de montagem. Então, eu vou colocar ele na isometria aqui, vou só girar ele aqui, porque eu vou fazer uma montagem agora, dos outros elementos que faltam, quais são eles? Temos aqui na nossa listinha, nós temos aqui, opa, o que? Parafuso, tipo Allen, M8 por 25, e uma porca, sextavada, M8, ou seja, eu tenho seis de cada, um para cada furo. Então, vamos colocar nosso parafuso aqui, um parafuso Allen, M8, com comprimento de 25 milímetros. Então, eu vou lá no toolbox, vamos aqui na nossa norma americana, metric, parafusos, parafuso tipo Allen, daqui, parafuso Allen, parafuso Allen de pressão, pinos, não, parafuso Allen. Pessoal, se vocês olharem aqui, tem vários modelos, esse aqui, olha, parafuso Allen com cabeça abaulada, cabeça com chanfro, ele tem um ressalto, uma haste dentro do parafuso, ou parafuso Allen convencional. Esse é o nosso modelo, parafuso tipo Allen. Vou aproximar meu zoom aqui, porque eu vou usar aquelas opções, da de, ou fit de ação próxima, vou arrastar ele para cá, ele pegou aí o parafuso, vou aproximar ele aqui, da nossa medida, aqui, ele já está pegando parâmetros da furação, e parâmetros de posicionamento, vou soltar ele, olha lá, ele já colocou como M8, só que está com comprimento de 12, se eu olhar aqui, ele está curto, olha lá dentro, vou configurar o comprimento dele, ele tem um comprimento de 25, Pronto, apareceu ali do outro lado. Representação dele, ele está simplificado, posso colocar aqui, apenas a representação, que é o assombreamento, ou colocar o esquemático, que vai fazer as rosquinhas lá, na verdade são só filetes, para as faltas falsas, sensação da rosca. Feito isso, vou voltar só para o meu posicionamento aqui, vou dar o ok, vai aparecer os demais parafusos, e aí eu vou colocando eles aqui, quando eu aproximo do furo, está vendo esse pontinho azul, que faz aí do lado, da minha setinha, ele já está pegando os posicionamentos, de centragem, e encosto da nossa peça. Se eu afastar um pouquinho, ele pegou de outra referência, outra altura, então aqui, seria um parafuso, três, quatro, do outro lado aqui, aproximo cinco, falta mais um aqui, seis, terminei de colocar os parafusos, fecho aqui, temos aí os seis parafusos montados, por segurança, vou clicar e arrastar, está fixo, está fixo, pessoal, ele pode girar, ele gira aqui, não tem problema ele girar, ele não pode sair do centro, nem afastar a peça, estão todos fixos, estou testando eles aqui, legal, beleza, volto para a minha isometria, eu tinha virado a peça, para o parafuso ficar do outro lado, vou inserir o que agora? A porca, toolbox, não é mais parafuso, porcas, sextavada, tem vários modelos aqui, a nossa não tem flange, ela não é uma porca baixa, ela é uma porca convencional, essa aqui é pesada, ela vai partir então de 12 milímetros, talvez não sirva para a gente, seria essa aqui, ou SOS, tanto faz, vou puxar ela para cá, não me aproximei da minha peça antes, falha minha, tudo bem, vou colocar ela aqui, vou montar de outro jeito, pode estar com a porca M12, vou configurá-la aqui, vou dar um zoom aqui próximo dela, ela na verdade é o que? M8, o M8, ele está lá com o esquemático, também podia ser representado, ou significado, eu vou deixar no esquemático, que são as ranhurasinhas, vou dar ok, vão aparecer outras portinhas aqui, vou aproximar lá, então vou colocar minha primeira aqui, aproximo lá do furo, ele já pega as referências, uma, duas, três, eu só vou colocar uma errada aqui, para a gente ver o que acontece, vou colocar essa aqui, sem aparecer o marcasinho azul ali, vou colocar ela aqui, ele está puxando toda hora ali, vou colocar ela aqui, olha lá como ela referenciou diferente, cinco, seis, coloquei todas as que eu preciso, fecho aqui, vou excluir essa aqui que eu não preciso, foi a mais, e vou testar minhas porcas, então clico e arrasto, não sai, ela pode girar, ela não pode sair, ela está fixa, está fixa, fixo, e essa aqui ela também está fixa, mas está posicionada errada, e agora, vou lá na nossa árvore aqui, posicionamentos, vou descobrir qual foi o posicionamento dela, se eu quiser fazer mais rápido, eu clico na porca, apareceu ela aqui, se eu abrir aqui, o eixo dela, tem aqui posicionamentos, e eu vou ver o centro, e a face dela, ele mostra até o link aqui, de onde foi feito, vou clicar com o botão direito, e editar recurso, essa é a face da porca, essa é a face da peça, não é essa face, eu excluo ela, a face que eu quero, é essa aqui de dentro, pronto, selecionei, dou ok, só dou ok aqui para fechar, está aí nossa peça fixa, travada lá dentro, ou seja, montamos, o nosso, acoplamento, vou salvar essa montagem, sempre reconstruir, então aqui, montagem, do acoplamento, montagem do acoplamento, salvar ele aqui, o que nós vamos fazer agora? Nossa vista explodida, legal, como que eu faço a explosão? Mesma sequência que a gente fez na aula passada, tem aqui ó, vista explodida, coloco o meu equipamento na isometria, para eu ver os licenciamentos, vista explodida, qual que era a regra para a gente explodir? Eu vou seguir a sequência de desmontagem, eu não vou explodir as flanges, eu vou primeiro tirar os parafusos, para depois afastá-las, né, então eu vou começar aqui pelas portas, vou selecionar todas as portas, não estou segurando o control, nem shift, nem nada, só estou clicando um em cima da outra, clico outra, elas vão selecionando todas aí, vou voltar na minha isometria, não é essa, é essa, direção Z, vamos andar aqui, vamos colocar 100 aqui, ver se dá, aplico, opa, não é suficiente, pessoal, isso aqui foi um erro de muitas pessoas, quando você faz a explosão, você não pode deixar sobreposição de peças, a explosão é justamente para separar as peças, então aqui 100 milímetros foi pouco, eu vou afastar um pouquinho mais aqui, tá, vou concluir aqui, não é aqui em cima, é aqui embaixo, vou tirar agora meus parafusos, eu vou selecionar aqui, os seis parafusos, 3, 4, 5, 6, volto na minha isometria, eixo Z, ele é na outra direção, vou inverter ele aqui, vou deixar o 140 e vou aplicar aqui, não foi suficiente, olha aqui, sobreposto, vou andar um pouquinho mais, 160, alguns de vocês podem estar pensando assim, ah, mas está próximo, como você vai afastar as flanges agora? Apliquei, vou concluir aqui, só para finalizar isso aqui, aí eu vou selecionar eles juntos, olha o que eu vou fazer, vou selecionar agora minhas porcas, todas, mais o acoplamento, tá, direção Z, vou andar ele, 160 não, vou andar ele aqui, 20 milímetros, não mais, vou andar aqui, 40, eu vou andar o outro também, 40 para esse lado, aplico, vai ser pouco, 50, 60, 70, 70, aplico, concluo, e vou do outro lado aqui, vou selecionar esses outros também, todos esses, posso selecionar dessa forma, tá, vou voltar na minha isometria, clicar aqui no Z, vou reverter, vou manter o 60 e aplicar, olha lá, afastou os dois, maravilha, vou dar, aplicar aqui, concluir, pessoal, se eu achar que ficou próximo, parafuso, ou as porcas, eu consigo editar isso aqui, sem prejudicar, qual foi o primeiro afastamento que a gente fez, esse aqui, foram as porcas, eu clico aqui, botão direito, editar etapa, eu tinha colocado 140, vou aumentar aqui um pouquinho, 150, tá, aplica, conclui, e os parafusos, acho que a segunda, só clicar aqui, segunda, botão direito, feito editar etapa, vou aumentar também aqui, mais 10, 170, aplica conclui, feito isso, vou dar nosso ok, vou aqui em cima, vou mandar recolher, vamos animar nossa explosão, ver como fica, botão direito, animar explosão, vem as nossas porcas, vem os nossos parafusos, vem a flange com as porcas, vem as flanges com os parafusos, olha aí, ele está aqui na ele vinda, e aí ele vai fazer, a montagem aí, bacana, por que nós fizemos essa explosão? Porque agora, a gente vai partir efetivamente, para o nosso objetivo da aula, que é o que? Mostrar o detalhamento técnico, da montagem, do acoplamento, nas nossas folhas de desenho, tá, vou salvar ela aqui, manter recolhido, deixar salvo, está salvo aí a montagem, vamos partir agora, para o nosso terceiro workbank, então já fizemos a peça, já fizemos a montagem, agora, desenho técnico, isso agora é uma estratégia, de posicionamento, tá, o que eu quero mostrar para vocês, nós já vimos aqui, na apresentação, que aqui, só, aumentar o zoom, nós fizemos, nós fizemos em uma única imagem, o detalhamento, da flange, do acoplamento, e aplicamos um corte, para mostrar a montagem, nós vamos fazer de uma outra, apresentação, tá, primeiramente, geralmente, a gente está trabalhando aí, com o A4, modelo, retrato, né, em pézinho, então vou colocar aqui, um A4, em pé, retrato, o A4, retrato, se eu observar aqui, não é, a melhor posição da folha, para eu colocar a minha peça, porque aqui, o que eu vou fazer, vou ver aqui, em paleta de vistas, vou selecionar o que é aqui, a flange do meu acoplamento, vou pegar a imagem frontal dela aqui, vou colocar ela aqui, e aqui, vou dar um ok, eu só quero essa vista, tem aqui, um monte de linhas, que auxiliam a peça, eu não gosto muito dessas linhas, e eu costumo removê-las, tá, tem gente que gosta, eu acho que polui a imagem, então, eu vou só excluir elas aqui, eu tenho que excluir seis vezes, porque são seis furos, né, ela faz um por furo, falta só um aqui, tá, posso inserir ela depois aqui, se eu quiser, com os recursos aqui, marcação de centro, linha de centro, eu posso colocar, se eu precisar, e aqui, eu vou aplicar um corte, para quê? Eu poderia colocar uma vista lateral, aqui da nossa peça, tá, mas por que eu não vou colocar, uma vista aqui, lateral da nossa peça? Por quê? Não, aqui ele fez uma vista projetada, eu quero uma vista lateral, pronto, por que eu não vou colocar uma vista lateral? Porque se eu colocar uma vista lateral, eu vou ter que colocar as arestas ocultas, internamente, eu tenho a possibilidade, de aplicar um corte, quando eu aplico um corte, qual é o intuito do corte? o que está escondido, ficar aparente, então, eu vou aplicar um corte aqui, ó, no centro dela, tem a direçãozinha A, posiciono ele aqui, vou inverter ele aqui, de direção, tá, só para respeitar, a linha de corte, a visualização desse lado, eu tenho que rebater desse lado, tá ok, mas tem um, vou dar um ok aqui, vocês estão vendo que a folha está apertada, para eu colocar as medidas, eu poderia trabalhar a folha aqui, no caso, em paisagem, não preciso deletar nada, venho aqui na folha, botão direito, propriedades, vou, opa, opção de desenho, não, não é aqui, é aqui na folha, botão direito, editar, propriedades, ó, e eu vou mudar minha folha aqui, ó, eu estou usando, esse A4, retrato, vou colocar uma A4, paisagem, opa, estou, paisagem, estava no retrato, vou trabalhar a paisagem, aplicar, mudou a nossa folha, opa, ficou fora, tranquilo, só reposicionar aqui, tá vendo como a gente ganhou muito mais espaço, aí na nossa montagem, né, ó, ou seja, não é errado trabalhar esse montado de folha, apareceu aqui, ó, o nome da nossa peça, depois a gente edita esse nome, para ele ficar menorzinho, tá, o que nós vamos fazer aqui agora? Começar a fazer o dimensionamento, a cotagem da nossa peça, então, quais são as medidas que a gente precisa lá, para referenciar a nossa peça? Todas as medidas necessárias para a fabricação da mesma, então, vamos começar, por exemplo, vem aqui, dimensão, clico aqui, né, ó, ele pegou lá o raio, vou colocar o raio aqui, vou ensinar para vocês, uma primeira configuração, vocês estão vendo que esse raio, ele veio com esses dois zeros aqui, que é uma escala como se fosse duas escadas decimais, vou dar um ok aqui, só para a gente poder falar disso, eu consigo editar essa nossa peça, para quê? Por exemplo, isso aí, eu preciso vir aqui em suplementos, então, vem aqui, ó, configurações, opções, propriedades do documento, clico nele, tenho aqui, ó, dimensões, quando eu faço isso, eu tenho todas as configurações técnicas da nossa montagem, o que que eu vou fazer aqui, ó, ele fala a precisão, eu vou deixar uma precisão de duas casas, mas eu vou retirar aqui, ó, os zeros à direita, eu não quero, então, eu vou remover os zeros à direita, tá, posso tirar o zero à esquerda aqui, mas não aparece, vou dar o ok, olha o que vai acontecer, tá vendo que ficou só o 75 aqui, ah, quer dizer, então, que se a minha medida for quebrada, oi? O desenho tem que ser no primeiro diário? Com certeza, ele já tá configurado aqui, eu acho, botão direito, editar formato de folha, não, não é formato de folha, sempre primeiro diário, botão direito, propriedades, olha, ele tá no terceiro aqui, ó, ele não vai alterar nada, porque a gente não tá usando vistas, aqui, tá, eu tô fazendo a vista frontal, e colocando só o corte, como eu não usei nenhuma vista lateral superior, não faria diferença o diédrio aqui agora, mas o correto é sempre o primeiro diédrio, beleza? Perfeito. Tranquilo, eu tinha esquecido de alterar lá, mas aqui, como a gente trabalhou o corte, ele respeita as linhas de corte, tá, tá vendo que ficou o 75 aqui, ah, quer dizer, então, se eu colocar uma medida quebrada agora, ele vai redondar essa medida, ou vai cortar os números depois do zero, não, ele vai apresentar, caso tenha até duas casas, que a gente deixou configurado para duas casas, por exemplo, aqui, lembra que essa medida aqui era 48,8, eu acho, dessa linha, até essa, olha lá o 48,8, ou seja, ele colocou a medida lá para a gente, tá, essa medida que eu vou fazer agora, ela não existe, é apenas para apresentar para vocês, é só pegar daqui, para cá, ele vai dar, ó, 44,55, que medida é essa? Pessoal, é uma medida errada, ela não existe, é uma cota não funcional, tá, essa cota aqui, eu vou excluir ela, por que ela não existe? porque ela representa aqui, a medida, desse ponto inferior, até esse quadrantezinho aqui, ó, essa mudançazinha, ele não respeita o quadrante da peça, então, um pouquinho abaixo, né, que a gente fez o corte, ou seja, exclui essa medida aí, então, ele ficou formatado a nossa cota, para não ficar aqueles vírgula, zero, zero, tá, o que mais eu preciso aqui, tipo, dimensionamento? Eu preciso colocar aqui a dimensão, desse nosso elemento, que é de 70, já que eu usei raio ali, eu vou usar raio para todo mundo, faço aqui o raio, depois eu posiciono ele aqui, ó, esse raio, tem aqui o nosso furo também, ó, vou colocá-lo aqui, esse aqui de fora, eu uso? Não, ele está representado aqui, ó, na nossa, no nosso corte aqui, o raio 5. Pessoal, por que eu não coloquei ele aqui? Alguém sabe me dizer? que eu não colocar desse lado, assim, desse? Vocês lembram lá, quando a gente falou de hachuras e cortes? A dimensão não pode estar alinhada com hachura, então, esse lado aqui, ó, não seria o correto, o correto é trabalhar esse lado, que está perpendicular à hachura, tá? Posso editar a hachura aqui, se eu quiser, mas não seria o nosso caso, eu poderia inverter aqui o sentido dela, não tem necessidade. O que mais nós temos de dimensionamentos lá? A largura aqui, da nossa chaveta, 9 milímetros, vou colocar ela aqui, ó, essa altura dela a gente já colocou, colocamos esse diâmetro fora, opa, a altura do nosso chanfro, o nosso chanfro, dele aqui, até o centro aqui da peça, opa, ele pegou a angulação, não é o que eu quero, eu quero até o centro do furo aqui, e com ele aqui, ele pegou, 70, né, deixa ele aí, legal, temos que fazer a identificação desse furo, lembra que a gente colocou aqui, ó, no nosso desenho técnico, essa representação aqui, como eu faço isso? Eu poderia fazer aqui as medidas, né, trabalhar essa altura aqui de 6,5, essa altura completa aqui de 15, e fazer apenas aqui os diâmetros, né, o diâmetro desse aqui, C9, e desse aqui, 19, seria uma forma de apresentar as dimensões da nossa peça, tá, é errado? Não, posso talvez aqui usar um outro recurso, ó, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou vir aqui em dimensões, tem aqui, ó, chamada de furo, quando eu clico nele, ele vai fazer o referenciamento de todo o furo, até no simbologia aqui, já tá, profundidade, se vocês olharem na setinha de perto aí, profundidade e diâmetro, vou clicar aqui nele, e vou arrastar, ó, olha o que ele criou pra gente, calma que a gente vai configurar, então, ele já mostrou aí, que é um furo, diâmetro de 9 milímetros, né, passante, e um outro com uma prof, não passante, com diâmetro de 19, profundidade de 6,5, eu posso vir aqui na árvore e editar ele, como assim? Opa, eu sei que ele ocorre 6 vezes, né, e eu vou substituir aqui o tru por passante, passante, né, ó, clico aqui fora, posso dar o ok, eu vou desabilitar aqui, e ele criou aí nossa configuração, posso depois configurá-la aqui no posicionamento, então, ou seja, nós fizemos aqui o detalhamento desse furo, com esse único elemento, o que mais nós precisamos aqui, vou colocar aqui uma dimensão aqui, de 15 milímetros aqui, opa, dimensão, aqui tem 15 milímetros, vou colocar a dimensão completa aqui no nosso elemento, que é 75, tá, o que mais pode fazer? Raios, tal, pessoal, não tem necessidade, mas eu vou mostrar um jeito aqui, de você colocar alguns elementos, acessórios, que ajudam na cotagem, por exemplo, eu vou vir aqui nessa nossa imagem, vou clicar aqui em esboço, vou clicar no círculo, vou colocar um círculo aqui, do centro aqui, o vocaleatório, ele dá aqui, até o centro dessa peça, tá, vou dar um ok, vou falar aqui, esse círculo, e esse aqui, ó, eles são concêntricos, tá aqui, beleza, vou clicar no meu círculo, e vou clicar aqui, ó, para construção, aqui na árvore, no Project Manager, para construção, ele vai ficar pontilhado, ok, se você ver, ele tem uma coloração diferente, uma espessura diferente, ele é uma linha de auxílio, essa linha, eu poderia colocar aquela dimensão de 112, diâmetro de 112, ó, como tem lá no nosso projeto, tá, pode ser ou não, e uma outra coisa que eu posso fazer, é isso aqui, ó, eu vou também aqui no esboço ainda, clicar em linha, vou colocar uma linha, pessoal, tem que ter muito cuidado, se ele vai pegar o centro mesmo, do centro, até o centro do nosso furo, tá, vou dar um ESC aqui, vou selecionar ela, colocar ela para construção, ok, vou colocar uma outra linha aqui, ó, do centro, até o centro desse furo, vou selecioná-la aqui, tá aqui ela, vou colocar ela para, opa, ele pegou a linha do corte, não é o que eu quero, eu quero a nossa linhazinha aqui, ó, para construção, por que eu estou fazendo isso? Eu vou colocar a angulação entre os furos, dimensão, vou selecionar essa nossa linha, opa, ele pegou a linha do corte, não é o que eu quero, eu quero a nossa linhazinha aqui, seria essa linhazinha aqui, ó, não está pegando ela, vamos dar um próximo, não é essa, é, dá um pouquinho de trabalho aqui, mas vai dar certo, só pelo zoom, acho que vai dar certo aqui, ó, dimensão, só tem ela aqui, ó, vou pegar ela, agora, tiro o zoom, peguei não, rapaz, está difícil, mas vamos conseguir, tranquilos, vou mostrar para vocês que dá certo, ó, peguei uma aqui, eu estou pegando só, do corte, calma, vamos para a outra parte aqui, ó, selecionei ela aqui, acho, a linha, vou pegar em dimensão, selecionei ela antes, vou selecionar a outra aqui, ó, quando eu puxar aqui, ó lá, angulação de 60 graus, tá, ou seja, a gente puxou referência das nossas linhas, seria uma das representações que você pode achar necessária colocar ou não, ok? Fizemos o dimensionamento aqui da nossa peça, esse aqui é um dos documentos, tá, vou só finalizar aqui da OK, vamos salvar, flange do acoplamento, salvo, olha que legal, é, nosso desenho técnico anterior, que a gente mostrou com a representação para vocês, a gente colocou aqui, uma folha única, tudo, né, aqui a gente vai fazer em duas folhas agora, então fizemos detalhamento da flange, vou vir aqui embaixo, tem folha 1, aqui embaixo da tela, cantinho esquerdo, inferior, vou clicar no outro aqui, ó, e adicionar uma folha, ele vai puxar a mesma folha que a gente tem lá, da primeira seleção, o que que eu vou colocar aqui nessa folha, vou vir aqui na paleta de vistas, não é o acoplamento, vou colocar a montagem, vou puxar, só para ele atualizar aqui a nossa montagem, vou pegar ela na isometria aqui, vou arrastar para cá, vou soltar, vai aparecer uma opção aqui para a gente, ó, exibir no estado explodido, vou clicar nele, é o que vai acontecer, ele vai mostrar a explosão que a gente fez lá, anteriormente, tá, vejo que a escala está um pouquinho acima, vou editar a minha escala aqui, ó, usar a escala personalizada, escala definida pelo usuário, vou com aqui 1 para 3, pequeno, né, o que eu posso fazer, 1 para 25, 1 para, não, 2,5, na verdade, né, olha aí, ficou mais bacana, né, temos essa representação, posso aplicar material nela, seleciono ela, coloco textura, olha como ela fica bacana aí, apresentável, pessoal, posso usar os balões automáticos agora, né, para a representação do mesmo, aqui em anotações, eu não vou usar o automático, eu vou colocar, como são os 3 itens, eu vou configurar eles na posição que eu quero, então, vou vir em balãozinho aqui, ó, o primeiro deles, é a nossa porca, que número a porca vai aparecer, vocês sabem me dizer, vai ser a 3, por que a 3? Porque foi o terceiro item que a gente inseriu na nossa montagem, tá, então, ele usa essa analogia lá, se é importante para você a ordem de apareção dos balões, fica o primeiro aqui, então, insira na montagem, a ordem, os componentes que você queira que apareçam nos balões, a nossa flonja aqui vai ser qual? Primeiro, né, olha ele aí, vou colocar ele retinho aqui, primeiro, e aqui o nosso parafuso, vou pegar esse aqui mesmo, vou colocar ele aqui, ficou muito próximo aqui, a gente corrige já já, tá, terminei os três, vou só reposicionar um pouquinho aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, só para eu subir um pouquinho esse balão aqui, tá, ou seja, colocamos os três balões, pessoal, cuidado, quando eu estou colocando o balão, se eu clicar no corpo dentro da peça e arrastar, ele vai ficar uma bolinha aqui, ó, tá vendo, ó, a bolinha é quando a gente pega de dentro, se eu pego fora, se eu fizer em canto vazio, a gente fica com interrogação, se eu arrastar ela aqui para a superfície, ó, ele vai aplicar a setinha, que seria o correto, preciso repetir o número um, número um, pode ser que sim, pode ser que não, isso é o critério de cada um, tá, eu sempre falei para vocês, as informações são válidas, o que não pode é faltar informação, fizemos os balões, tabelas, lista de componentes e materiais, seleciono a nossa vista, clico em ok aqui, vai aparecer o que? Nossa tabelinha aqui do lado, vou dar uma olhadinha nela, tem aqui os elementos, que a gente chamou, ele puxou a codificação do parafuso, a codificação da porca, posso dar dois cliques aqui, ele vai perguntar se eu quero manter o vínculo, ele nem chegou a perguntar, mas poderia, então eu posso colocar aqui, por exemplo, né, escrevi aqui, parafuso, M8 por 1.35 por 25, posso tirar essa outra parte se eu quiser, posso classificar como denominação que eu quiser, essa parte da inscrição eu não preciso, é igual Excel, seleciono a coluna, botão direito, excluir coluna, vou pegar ela e posicionar ela aqui no cantinho, seleciono a nossa tabela, arrasto ela para cá primeiramente, vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização, vou trazer ela mais aqui para baixo, vou pegar um referenciamento aqui de posicionamento, ela posicionou aqui na linha, vou selecionar ela aqui também, novamente, vou vir aqui no outro cantinho, e vou arrastar, opa, peguei fora, vou pegar ela aqui no cantinho, vou arrastar ela para cá, ele pegou só a colunazinha, selecionar tudo, às vezes não está o balinho, tá pessoal, fiquem tranquilos, pronto, trago aqui para o cantinho, clico fora, temos aqui montado, a nossa listagem de componentes, vou dar um zoom aqui, vou salvar aqui rapidinho, só para ir se garantindo, pessoal, nós vamos usar um recurso aqui nessa montagem também, que é a representação das linhas de alinhamento, então eu vou voltar aqui na nossa montagem, vou colocar ele na opção de explodido, e aqui em vista explodida, eu tenho aqui, linhas de explosão, eu posso fazer de forma automática, como eu posso fazer o manual, eu posso vir aqui, linha a linha, clicar aqui no meu parafuso, clicar aqui no meu furo, cuidado, que aqui ele colocou nesse sentido, eu posso vir aqui e inverter, na verdade, eu tenho que excluir esse aqui, seleciono o parafuso primeiro, ele já inverteu, seleciono o meu furo, seleciono o meu outro furo, e seleciono a minha porca, a porca está aqui, eu vou inverter a porca, pronto, ele fez um caminho aqui, porque ele pegou a face, vou limpar só essa face, vou pegar o meu centro aqui, pronto, fiz aqui manualmente, eu teria que fazer parafuso, porque é interessante essa linhazinha manual, porque não necessariamente o parafuso poderia estar alinhado aqui, olha o que poderia ter feito aqui, não vou usar esse, aqui em montagem, vista explodida, opa, só saí aqui, não estou usando ela, alinhamento, eu poderia falar que esse parafuso, está alinhado com esse furo, olha lá ele fazendo o caminho aqui, que vai alinhar, digamos que com esse furo, olha ele fazendo aqui o caminho, e vai alinhar com esta porca aqui, pessoal, isso é errado, mas estou mostrando só a trajetória, olha como ele faz a trajetória de montagem, ou seja, se você explodisse para o lado, ele ia fazer o caminho lá, não necessariamente vou usar esse recurso agora, descartar essa alteração, não estou usando, vou colocar na minha isometria, vou fazer de forma automática, vista explodida, inserir linhas inteligentes, ele já faz automaticamente, dou o meu ok, apareceu nossas linhas aqui, vou salvar aqui, quando eu voltar lá na nossa montagem, lá no papel, o que acontece, olha lá nossas linhas, e essa seria a exibição do nosso documento final, está pronto para entrega? Ainda não, vamos vir aqui, botão direito, editar formato de folha, vamos vir aqui, o nosso acoplamento, vamos editar esse, o nomezinho está muito grande, eu vou colocar uma fonte aqui, talvez, ele aqui, ele está com a fonte 24, vou alterar aqui, vou colocar aqui uma 12, ok, olha lá, coube, legal, posso colocar aqui título, ou substituir aqui por título, e colocar aqui, por exemplo, o nome, nome, dois pontos, André, opa, só ficou, André, ok, fiz a configuração, maravilha, saio aqui do formato de folha, tenho que fazer isso para as duas folhas, a primeira corrigiu, se eu voltar lá na segunda, na primeira, a segunda corrigiu, aqui não, teria que fazer a mesma mudança, editar o formato de folha, seleciono o nome, fonte, pontos, 12 aqui, coloco o nome lá, ok, saio aqui, configurei, vou salvar ela aqui, o que vai ser enviado, como entrega da nossa atividade, é como se vocês fossem fazer, uma entrega para o seu cliente, o que vocês vão entregar para o cliente, o arquivo em solid, não, porque ele não vai ter o solid para abrir, então, eu vou vir aqui, arquivo, salvar como, tenho aqui as opções, vou selecionar elas aqui, PDF, ele coloca aqui algumas opções para a gente, quando eu abro essas opções, eu particularmente configuro na maior resolução, pode estar aparecendo para vocês lá, 96 dpi, 200 dpi, 300 dpi, eu sempre deixo na maior, 600, eu coloco, eu marco tudo, porque pode ter alguma aresta oculta, não aresta oculta, algum detalhamento, alguma linha auxiliar, que ele suprima durante a salvar o documento, então, seleciono tudo aqui, dou ok, vai aqui, tem aqui exibir, depois de salvo ou não, vou deixar para ele exibir, vou colocar no mesmo nome, só que lá eu vou salvar com o meu nome, para que meu professor, quando abra ele lá, não apareça, flange do acoplamento, 29 vezes, são 29 vezes, agora vamos nessa turma, aqui todo mundo vai ser igual, vou colocar o meu nome, para destacar o meu documento lá, quando for entregue, ele vai ver meu nome lá, ele vai lembrar de mim, André aqui, meu nome completo, vou salvar, quando eu coloco salvar, aparece uma janelinha para a gente, folha 1 ou folha 2, pessoal, se eu selecionar aqui, só folha 1, ele vai salvar só folha 1, se eu selecionar só 2, ele salva só 2, se eu selecionar as duas, ele vai salvar as duas, está vendo que ele está cortando aqui, isso aqui não é problema, é só uma renderização aqui do software, está vendo que aqui embaixo também, ele deu uma distorcida, não tem problema, selecionei as duas, ok, é só eu esperar, ele vai abrir o documento para a gente, ele está salvando aí, ele faz essa transição, ele está pegando as imagens, e vai abrir o documento aí para a gente, pronto, abriu o nosso PDF, então se eu observar aqui, tem a nossa primeira folha salva, se eu rolar aqui para baixo, tem a nossa segunda folha salva, lá com o nosso nome, o nome do nosso documento, a nossa tabelinha, a vista explodida, pessoal, chegamos ao objetivo da nossa aula, que é, apresentar para vocês, as diversas formas, de apresentação, do documento técnico, vamos lá, qual é a diferença desse, que estava disponível lá no Unifor Online, para a gente usar como base, e esse que a gente fez agora, vou colocar algumas situações, para vocês entenderem, fizemos esse acoplamento, é o nosso produto, somos uma empresa, vamos comercializar ele agora, aí o meu cliente me pede assim, ah, eu preciso de uma instrução, para eu montar ele, como que eu encaixo ele, qual é a sequência, a ordem correta, eu posso pegar ele, se eu tiver esse documento salvo, e mandar ele para o meu cliente, o meu cliente vai ver, que são duas flanges, seis parafusos, o posicionamento dele, só que nesse mesmo documento, o que eu tenho aqui? todo o detalhamento técnico, da produção da minha flange, ou seja, isso aqui pode ser um segredo, da minha empresa, o detalhamento técnico, é o meu segredo, é o meu diferencial, eu guardo esse meu documento, então se eu mandar esse documento, junto com o manual lá, do meu produto, ele vai estar colocando, todas as informações da nossa peça, se eu fizer dessa forma, que a gente fez hoje, uma folha, apresenta o documento técnico, e a outra apresenta a montagem, o que acontece aqui nesse caso? Se eu preciso mandar fazer o meu acoplamento, o que eu vou fazer? Eu vou mandar só essa primeira folha para ele, lá para a minha setor de produção, minha manufatura, eu mando só essa folha, ele vai ver aqui o detalhamento técnico suficiente para fazer a peça, e vai fazer a peça, e o meu cliente que pediu lá a instrução de montagem, aí eu mando para ele só essa segunda folha, nessa segunda folha tem o que? Ah, o detalhamento da flange, que são duas componentes, seis parafusos, seis porcas, o posicionamento deles, tal e tal, ou seja, não tem o detalhamento técnico, ele não consegue fabricar nosso produto, ele está vendo ele na vista explodida, como ele vai se encaixar, ou seja, eu tenho dois documentos, no mesmo arquivo, vou separar ele, se precisar, para detalhar todo o nosso componente, ou seja, o que a nossa atividade está pedindo agora, que é a nossa entrega, é justamente vocês pegarem, só achar aqui, calma aí, docência, mecânico, aulas práticas, atividade do acoplamento, nossa turma, a B noite, é vocês pegarem justamente, esse PDFzinho, que foi gerado agora, aqui ó, acoplamento, do flange do André, que é o que está aberto aqui, e anexar lá, no nosso trabalho, está entregue a sua atividade, ok? Tranquilo pessoal, deu para entender a lógica, da nossa aula de hoje? Alguma dúvida? Beleza Marcelo, tranquilo? Algum comentário pessoal? Não, por hora não, tá ok, ficou, as instruções ficaram, para quem vai fazer ele a mão, detalhamento, ficou lá na instrução do trabalho, não é isso? Pronto, não, vou explicar aqui novamente a mão, tanto essa contra a outra, trem lá, qual que é a diferença de quem for fazer a mão livre? Quem for fazer a mão livre, pessoal, a mão livre, dificilmente a gente faz uma vista explodida, a gente aplica a técnica do corte, então quem for fazer a mão livre, o que que vai fazer? Vai fazer, em vez desse documento aqui que a gente fez agora, vai fazer esse primeiro documento, então em uma única folha, você vai fazer essa vista frontal do acoplamento, vai fazer todo o detalhamento técnico, desenho dele, vai colocar as dimensões, as cotas, vai fazer a linha de corte, vai aplicar o corte, só que no corte você vai mostrar a montagem, que aqui também você vai detalhar o parafuso, a cabeça do parafuso ou a porca, depende do lado, e aí você vai representar aqui, o corte dele, ou seja, vou fazer a flange lateral, as alturas, a hachura, parafuso, a porca, vou colocar os balões, vou fazer a tabelinha, vou fazer aqui a minha legenda, colocar o meu nome, entendeu? Esse, quem for fazer a mão livre, vai fazer somente uma folha, neste formato, nesta configuração, tranquilo? Beleza? É o Ed lá, beleza? Oi? Eu não preciso colocar a tabela de componentes, né? Precisa? Precisa identificar qual que é o parafuso, qual que é a porca, porque aqui, eu tenho só, não só, eu sei que é um parafuso, mas qual que é o modelo? Então, eu vou ter lá, quantos ele usa, tá aqui, né? Entendeu? Quantas porcas, quantas flanges, ou seja, a gente tem que colocar a lista de componentes, sim, é nosso objetivo, porque, pessoal, hoje a gente fez o quê? A gente fez o desenho técnico do componente, e a instrução de montagem dele, tá? A gente fez esse segundo, essa vista aqui, juntamente com esse segundo documento, esse documento a gente chama de instrução de montagem, ele não dá detalhamento de fabricação, ele dá detalhamento de montagem, então, ele é uma instrução de como montar o componente. Quando você compra lá na Etna, por exemplo, aquele móvelzinho lá, ele vem todo desmontado, você vai abrir seu manual, vai ter um detalhamento técnico desse, que é uma instrução de montagem, e vai mostrar para você lá, quantos parafusos, qual é o pé da cadeira, qual é a lateral, qual é o assento, qual parafuso eu uso nesse furo, qual parafuso eu uso no outro furo, isso que a gente fez aqui, é justamente esse documento, tá? Você mandando isso aqui para o seu cliente, ele vai poder interpretar, ver todo o detalhamento da sua peça, como ver o elemento, e assim você tem todo o detalhamento técnico, enriquecido o seu documento. A hora que você for fazer o seu manual, e precisa de uma mistura escondida, você já tem. A hora que o cliente ligar lá, eu estou montando o mancal aqui, eu não sei como montar, estou tendo dúvidas, qual que é a sequência, está aqui o documento, eu mando para ele, não preciso mandar o detalhamento técnico de fabricação, isso aqui é interno, isso aqui é do meu arquivo, para o meu setor de fabricação. Então, a minha empresa para fora, é apenas a instrução de montagem, ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida direta? Fiquem tranquilos, essa aula está gravada, logo, logo vai estar disponível para vocês, como todas as outras, tranquilo? Só vou fazer um comentário, nessa turma que ninguém fez, em outra turma o pessoal fez. Por que nessa montagem a gente não usou a arruela? Por que? Pessoal, a arruela, ela ajuda no assento ali, da corte do parafuso. Geralmente, você usa a arruela quando você tem um furo muito largo, e você precisa aumentar a região de contato, ou você tem uns furos meio desalinhados, em questão de dar plano ali, onde a cabeça do parafuso, ou a porta vai encostar. Se você olhar aqui, eu vou voltar aqui, só na nossa montagem do desenho, não é na flange, nem nesse, é nesse aqui. Pessoal, quando eu recolher aqui, essas linhas vão sumir, vão dar, fiquem tranquilos, vão recolher, as linhas ficam ocultas. Se eu colocar uma arruela aqui, primeiro que não tem tanta necessidade, vou aplicar um corte aqui, para a gente ver, no centro dela. Nesse caso aí, a arruela não vai servir de muita coisa não, não é, professor? Exatamente, por dois motivos, eu vou mostrar para vocês. O nosso assento ali está bacana, se eu olhar aqui, para o outro lado, você vê que aqui, o encosto do parafuso e da porta, que é satisfatório. Se eu colocar uma arruela aqui, não vai mudar muito. E também, o que a arruela impacta? Esse nosso diâmetro externo aqui, ele é de 19 milímetros. Se eu vier aqui no toolbox, pegar uma arruela, simples, lisa, estreita, de 8 milímetros, que é o que a gente usa aqui, porque ela não apareceu, porque está no corte, sabe por que ela não está aparecendo? Ela está do lado do corte aqui, ela vai aparecer, M8, vou dar o ok, vou finalizar aqui, porque ela não está aparecendo? Quando eu tirar o corte aqui, ela apareceu, ela estava na área do corte. Se eu medir ela aqui, avaliar medida, ela tem um diâmetro aqui, de 18,8, o nosso furo aqui é 19, ou seja, ia ter um centésimo ali, de cada lado de folga, e aí talvez, para caber a arruela, eu teria que aumentar esse furo, aí eu ia diminuir a seção do meu material, talvez não fosse necessário, entendeu? A aplicação da arruela. Se eu quiser colocar uma arruela de pressão, aí seria diferente, a arruela de pressão, ela é menorzinha, talvez ela caberia aqui, como também eu poderia usar uma porca travante, aí teria que só aumentar um pouquinho o meu parafuso, ou seja, cada projeto tem as suas especificações, suas caracterizações. Tranquilo? Pessoal, algum questionamento, alguma dúvida, sobre a nossa montagem, e a descrição de hoje? Tranquilo, professor. Beleza? Tranquilo. Pessoal, geralmente, nesse acoplamento, usa porca autotravante, né? Porca travante, uma rola de pressão, muitos deles, tem ali um furozinho, que a gente vai colocar uma pupilha, né? Um pino transversal ali, para travar. Uma coisa comum também, viu? É o... José Wilson. Opa José Wilson, maravilha, que está falando, geralmente, a gente não coloca todas as porcas do mesmo lado. A gente colocaria três, né? Defasados aqui, ó. Por exemplo, eu colocaria essas três porcas aqui, desse lado, né? Essas três desse lado, e colocaria os outros três, o parafuso desse lado. Então, eu teria que entrar com três parafusos de um lado, três do outro. Eu teria que entrar com os dois lados. Por que isso? Pessoal, dependendo do sentido de giro do meu eixo, ele pode vibrar. Conforme ele vibra, essa vibração pode gerar o quê? Uma ressonância, que faça com que a minha porca afrouxe. Eu colocando uma de um lado, outra do outro, se caso ocorra a vibração, três vão afrouxar, mas três vão apertar. Porque elas vão tendência a andar para o mesmo lado, ou seja, uma vai estar apertando, a outra aforxando. Entendeu? Então, tem isso aí, tem literatura ensina isso? Não. Você aprende isso apanhando na prática. Dia a dia, trabalhando, isso é experiência. Então, o que seja, tem várias características aí que você pode ver. O ideal aqui seria três para um lado, três para o outro. A porca autotravante, como o José Luizu falou, seria uma aplicação. Colocar ali um contrapilo, uma cupilha, travando. Então, tem várias características, várias possibilidades aí. Essa nossa montagem aqui é satisfatória. Seis porcas, seis parafusos, a fronte funciona, né? O acoplamento, não é mancal, né? Acoplamento funciona e trabalha aí conforme a nossa necessidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Gostaram da aula de hoje aí? Valeu, José Luizu, muito obrigado aí. Pessoal, muito boa aula. Maravilha. Pessoal, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tem nossos meios de comunicação por WhatsApp, né? Torpedo, Vione For Online. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Daqui a pouco, depois do nosso horário CD, ele vai ter um horário CD, disponibilizarei para vocês a gravação da nossa aula. Pessoal, não deixem a atividade para a última hora. Otimizem seu tempo. Deixar para a última hora pode surgir uma dúvida, aí vai ficar perguntando na professora, falta dez minutos, e aí não estou conseguindo, não estou conseguindo salvar, não conseguindo enviar em uma anexa. Vamos lá, façam com calma. Tem um fim de semana todo aí para a gente fazer. Beleza? Pessoal, grande abraço, bom fim de semana, até segunda-feira na nossa aula. Fiquem em casa, fiquem bem. Ok? Um abraço, obrigadão pela atenção. Valeu, até mais, até mais. Um abraço. Um abraço.